Eu e minha esposa trabalhávamos em salões separados e aí resolvemos há 10 anos atrás montar um negócio para a gente. E foi, deixar de ser concorrente para trabalhar junto, aquela coisa toda e passamos, aí montamos um salão e começamos a trabalhar nesse salão, ficamos lá oito anos e aí, por conta da pandemia, nós fomos obrigados a nos mudar. E aí decidimos montar esse salão aqui em casa para fugir do aluguel, aquela coisa toda e, por incrível que pareça, pode não estar ainda a 100%, mas estamos, sabe, indo devagar e dentro dessa pandemia, dentro desse contexto pandêmico, a gente está indo até relativamente bem. Se a gente observar o mercado, nós percebemos que em até 5 anos, 50% das empresas, elas falam. E aí, quais são os motivos? Primeiro, falta de planejamento, problemas com gestão e a questão de se posicionar no mercado. Então, por que é importante falar de gestão? Porque isso é uma das causas da mortalidade das empresas. Então, o que é que todo empreendedor tem que pensar? Além das competências técnicas, ele tem que desenvolver essas habilidades de planejar, saber gerir. Por isso que só a competência técnica não é mais suficiente, por conta disso. Eu era administrador, morava no Rio de Janeiro. Quando eu entrei para o curso de cabeleireiro, por incrível que pareça, SENAC, né? Eu me identifiquei como cabeleireiro. E aí, 6 meses depois, pedi demissão da empresa em que eu trabalhava e fui trabalhar no salão. Com o certificado de baixo do braço, primeiro salão que eu entrei, com o certificado de você estar garantido no emprego. E fiquei lá quase 6 anos, né? Quando a gente fala de nicho de mercado, nós temos que entender o ambiente desse segmento, porque ele é um ambiente presencial. Como é presencial, nós temos um design desse ambiente próprio e específico para os clientes que buscam os benefícios desse setor. Então, nós temos que me preocupar com o layout, equipamentos, os móveis. Então, tudo isso é desenhado bem específico para esse segmento. Se eu não me preocupar com isso, isso vai depor contra o meu próprio negócio. Então, é muito interessante que não só a técnica, mas como que eu vou receber e atender meu cliente. Então, esse ambiente todo e toda essa estrutura faz parte das especificações do mercado. Hoje, a gente trabalha com mais qualidade. Dá mais qualidade para o cliente, mais qualidade para a gente. Conhecimento técnico é fundamental. Você tem que ter, mas principalmente, saber, procurar conhecimento de como gerenciar bem o seu negócio. Porque o grande problema daqueles que estão iniciando agora e querem um salão para si, para chamar de seu, eu entro com cara e coragem. E falta o conhecimento administrativo. E aí ele pega. O grande problema de quem está começando agora é esse não saber administrar, não saber fazer bons negócios na hora de comprar os produtos. Então, é importante que você saiba fazer tudo isso. Hoje, a atração de clientes através das plataformas, nós temos várias plataformas que eu posso gerar valor para o mercado, informando, trazendo benefícios e divulgando o meu negócio. Então, nós temos não só para o marketing e venda, mas também a tecnologia para a gestão interna, gestão financeira, gestão do estoque, a precificação e também as formas de pagamento, que facilita bastante. Eu vejo o cristiano, hoje, muito mais feliz do que aquele de 15 anos, 20 anos atrás. Porque eu vivia exclusivamente atrás de uma cadeira. Aqui não. Aqui eu vejo, eu toco no meu público e mais do que isso, eu vejo o resultado de uma transformação. E aí E aí E aí E aí E aí